Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado amigo, pois hoje você não se esponja, hoje eu te quero amigo, pode pedir um minuto pra prosa, pois sabe que eu vim quebrar e é certo que você vai até chorar, vi que você tem uma tatuagem do homem, mas nenhum grupo vai ajudar, pois sabe que eu tenho um look, pois to de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo, então não é crítico, cê vai chorar. MC que é reserva, nem banco, não brinco, pois não rimo de acordo com a louco, não entra, dialogou, o MC tá louco, mas agora você se embolou, cê precisa de um fono, ou de um cara que te ajuda, pois sua língua tá embolada, ninguém tá entendendo nada mais, e porque eles preferiram o horário de eu rimar, fazia tempo que eu não rimo, percebeu que faltou o ar, mas a rima nunca falta, pois o tudo não é samba, mas é a roda de pamba, e nessa rodinha sabe que ninguém te exalta, baixa a bola, periclão, tá em campo, então te aguinho, rima sozinho, pois, enquanto esse menino a perder o ator, o cabaneiro ontem já era o Zeca Pavardinho. O meu amigo, pede, pode escrever com a pena, é, você quer falar de exaltação, mas nessa porra eu tô fazendo, não valer a pena, ei, então pode par, pois, certo que você vai chorar, certo que tu é muito fraco, meu amigo, então pode vir escolher me ajudar. Você falou que amava o rap, só que suas rimas são ruim, a plateia que não entendeu nada, você seria bem melhor na MPB, então no caso você se apaixona pela pessoa errada, ei, eu sou a mesma história que é a mesma história, mas você é a escora, olha como eu faço, faço muito tempo que eu não faço, mas ainda sou bom, por isso que MCs adversário cai no tom. Ah, mas sabe que você é muito fraco, por isso meu taranto que é raro, não que eu me apaixonei pela pessoa errada, pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro, pois, pode par que o bagulho é doido e você rodou, vai bater de frente comigo, mas é certo que hoje você vê o terror. Nossa, sua rima é muito ruim, que treta, enquanto você ainda é o João de Barro, me chamam no dedo, pois eu sou João de terra preta, ei. Bom, a gente do filão tudo cresce, cada perece, é por isso que eu ainda faço rima, é por isso que eu ainda faço queixa, e ainda boto o S. Boto o S, então pode par, deixa eu te falar, ei, mas você só chegou no Rio de Janeiro, porque César estava pra te ajudar, Mas isso não critico, foi isso que é mais que certo Pois se você tava lá, foi o que você fez pra merecer o sucesso Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, toda semana um estado novo Se você acha que eu fiz por alguém, exclui sozinho porque eu volto e faço tudo de novo Eu nunca dependi de ninguém, na verdade meus amigos estavam lá comigo Pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem Que legal, ninguém ligou para as rimas normal Tipo aquela de preferir a eu nacional, isso é muito chato, coisa e tal Pois os MC baba, ovo, para, se para, engolir Então, você é muito chato, deu fraco no faco, me sinto pra lá acelerando na pista Mas eu não tô vendo o seu talento, invista, então arranja outra profissão, filho, invista Pois você é muito fraco e ruim, mas isso não é culpa sua e nem cabe a mim Pois uma história toda hora chega ao seu fim, mas em toda história se resume é só dedinho Pode pá, mas sabe que uma coisa eu venho pra te falar Não quero falar do passado se eles que usam essa rima clichê pra tentar te ganhar Pois sabe que eu tô vivendo um momento, o presente sempre no meu pensamento Pois isso que aqui não é obscuro, pois certo que eu te mato e eles vão contar a mim só no futuro Pois pode pá, pois é certo amigo, uma coisa que eu quero te falar que é a resistência Não adianta, Dudu, você tem três anos, mas eu vivo sempre minha resistência Eu já falei que eu me sinto bala toda vez que eu entro na pista Você vai me bater em uma realidade alternativa, pois nesse futuro você tomou um pau e entrou pra lista Ei, eu sou muito mais que comum, mas olha como eu faço, bem diferente Pois você falou que independente, desde três anos, quem faz nosso futuro é a gente Mas exceto meu amigo que eu venho aqui pesado Hoje você vai tomar uma rajada Você quer que eu vá falar de pau? Hoje eu te ensino como as suas paus se faz uma jangada Ei, não pode parar Ei, exceto pode vir que eu tô preparado Preparado não, conso, desparado os fi, pois não tá correndo a sua rima, até agora eu não entendi Quando posso, faz uma jangada à toa, viu? Mas eu posso destruir só com pau o Brasil Mas tá extinto, é certo meu amigo, com sua cara eu limpo É certo que hoje eu me tomo, eu sou limpo E é certo que eu te jogo Me joga pro destino, mas eu já falei Quem escreve meu destino sou eu Enquanto você tá muito fraco Criou uma jangada, foi pra vitória Na minha ilha, se perdeu Então você derrotar, pois fixit é o crime Mano, não entende nada Onde é que o seu freestyle se esconde? Pois pega sua jangada e atravessa a ponte Mas sabe o meu amigo que é certo Que nessa batalha hoje você toma o fora Você tava lá na ilha perdida Ou você tava chorando porque o Wills foi embora Quem é o Wills? Eu não entendi nada, mano A batalha acabou Mas deixa ele rima de novo Para ele poder finalizar também O Wills beat é que tá vindo É aquele jogo que o cara fica perdido normal Mas por isso nosso beat Hoje o Tia é o fundo igualzinho o Titanic Barulho pra batalha Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu Pois na rima você não é sante A vitória você não acha igual eu acho o Albu Pois sabe Manu Que sabe que eu mostro o esforço Pois minha rima não é o amp Mas você pode chamar de tesouro Mas eu bato nesse cara Você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico Manu Sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento estica em gol O Wills beat batendo o talento Sem Albu Dudu Jipe ou de Alblack Te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite De Alrap Esses moleques tão fracos Toca o papo pro saco Cê vai Tá fácil Pois não importa quanto tempo treino Eu sou Almight Não sou frágil Então pode vir no soco Traco Cê quer treinar de clima One Piece tá bem Tô tipo bala branca Eu morro em pé Não caiu pra ninguém Ei Pode deixar o aparelho Não entende de nada Ou pode falar de Blitz De Du não tem Guarda Ele é tipo espada Trava mano Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco Pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei que eu não ganha Pois cê sabe que você não ganha Acho que você nem bate passa Nem se você fosse o Saitama Ei Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada Tô numa boa Tem de fictício Pois no X1 cê chama pessoas Ei Pode começar a história fictícia Vou te explicar Pois sua história Cê é ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no bar Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara Na rima Sou tipo Sasori Ei 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 Oh Calma 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 calmaope Se sua tia é dona do fliperama Cê voltar pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nem uma Esse é o gordinho Que vai pro valor famoso Bota ficha É o cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola Sabe, mano, que agora você aqui na casa É o tipo de cara que pede e fala Vou levar bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles escolhiam Porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante É isso mesmo, família, muito obrigado Bate pra mim Porra, bota em campo aqui Vamos votar aí, quem terminou Bota em campo aqui Quem terminou, vamos votar Vamos votar, vamos votar Quem terminou foi Dudu Cash deu no primeiro round pra barulho Diferentemente Cash deu verso, primeiro round pra barulho 1x0 Dudu, tudo que vai Volta Tá devagar, vai na vibe, tudo que vai Volta Toda hora, velho Caralho Toda hora Toda hora Caralho Toda hora Caralho Já vai estar carentes Caralho Toda hora Caralho E aí, 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 caralho Espadas Espadrezando freestyle Dentro dos padrões Enquanto você sai do beat Bota no time Pois agora eu tô tipo de um team Cê não aguenta Eu tô tipo a fine line Tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei Assim tu sopenta Tipo o time, mano Mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo o meu time Sempre é o super 11 Não sei se você preta Isso é verdade Mas de empadão Não, mano Não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão Cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão do niso Não sei se cê entende Isso é verdade Quebrando o padrão E sempre bolsando o meu nome Eu chamo o super 11 Meu time é uma praga É o famoso super 5-1 No gol e 4 na tua zaga Então, não precisa de atacante ou goleiro Porque os meninos é treinado Tá no dia inteiro Cê é mano Pois cê sabe que cê é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí Pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho E hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho Bolsominion Essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada No seu site brotava de 10 e meia É, na verdade sim Mas agora eu vou gastar Pois que sou de rim Mas eu vou zoar Sou site mano Cê não resgorda Para isso isso parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho Nós pulava grade Porque os meninos de favela Cê é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant De calço Quando o assunto é basquete Kobe Bryant Mas sabe que cê é boçal Pois na rima Eu sou fofo VS Hoje é kawaii Não sei se você entende Mano Cê é fracasso E em questão de rima Esse cara é bisculacho Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho Deixando o like Você vai receber Todos os vídeos Aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo Aqui o vídeo Rapaziada Tô pra cima O astro rei tá de volta Cinta Eu não tenho óleo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o du emite luz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te frego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pelo mata, cuzão Não tenho medo De inimigo ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão O Ricardo vai ser no agenuí Se você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Essa é a regra da favela O fim fele agora Garanta o sucesso Você não perde A terceira Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então Melhor você botar Seu mano Pois não tá de banquinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca compreende Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai perdendo Mano Cê tá fugido E na base garanto Que sua testa é dividido Não sou Estrela Cadente Muito menos Decadente Eu preciso de público Pra luz Sou Estrela Carente Então Você não vai Estrela Pista Enquanto eles precisarem Cala essa boca Você perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então você tá ligado Por isso você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro 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 Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver? Letra! Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver? Letra! Oh! 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 Tudo bem meu mano Cê tá ligado Que eu já sigo sempre Honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então mano Cê não vai entendendo Por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base Nós já sempre manteve Então mano Não vai entendendo Por isso exala Mas eu posso até acalhar Com você Mas antes de o meu lugar Cê tá ligado Achei que é a batalha Noite de sangue Porque não teve No céu fiz ali um ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação Na cozinha Cozinhamos crack Ei! Todo mundo sabe Mas não se retima Pela merda que cê fala Toda vez que eu olho No seu olho Você se perde todinho Quando olho no minha bala Hein? Olha no meu olho Não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas Acho melhor Botar a mão pra baixo Porque no final Todo mundo dá mão pro capeta Ei! Sabe que isso aqui Não é segredo Eles tão a mão Tipo ciranda Cirandinha Do grito da batalha Aqui só te dá dedo Cala sua mão O canadelo Me mando Garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é feliz De cozinheira Aproveita sua amiga E ganha com sua panela Oh! Essa é a minha banda Na moral A pede nesse frio Em questão de rimas Poxada na batalha É cruzada Ei! XMC formado na internet Mas quando eu tô no bicho Não é à toa Cê não aprendeu na sua casa Que não importa de onde vem Não importa o ingrediente Panela de barro É a que foi time da boa Oh! E um subinho De cozinheira Que resposta Acho que você que cozinhou Eu comidei No final era bosta Tô de casar na borra Mas já faço aposta Por isso cê não se proclama Coincidência Panela pode ser de barro Mas sua essência Não veio da lama Essa é a minha banda Por isso pra mim Você já é porco É lama ou barro Você vem pra batalha Com esse espírito de porco Quero um pedicador Uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa Quem cozinha O que importa É o que tem No prato Eeeh Ooooooh! É só que o tulto tá pra lá Mas não importa os ingredientes Hein? Se eu tô semelhancante Hein? Se eu potei a provar Cala a sua boca Mano eu tô ligado Infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap E o importante não é isso É a rataria Dominar a cozinha Ooooooh! Você não tem medo Mano na moral Você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei! Não! Sem tela azul Principalmente quando tudo tá no bicho Eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato Mas quero Hein? Ooooooh! Olha no meu olho Quando eu estiver rimando Você não tá rimando Com criança é bicho superente E é por isso que o demônio Tô te sugando Fraco Ooooooh! Porque na rima você não tem concentração Falam de samurai Mas na verdade cê não pinha Pode tentar contra ele Eu sou ninja Cê não vai ver Nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas Eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até distante Eu tô na rua artista Fichando as paredes Mas na verdade mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Fichando as paredes Eu sou um papo pigaço Ooooooh! Você sabe parceiro Que cê não tá nem me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque Interpretando todos os sonhos É isso que eu tô te falando É todo dia Por isso que suas rimas Sempre é porcaria É isso que eu tô te falando Mano, falei de porcaria Você sempre cola que hipocrisia Eu falei que seu CD é barato Por isso que ninguém paga Porque é sempre micharia É isso que eu tô te falando Mano, pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto cê tenta cê põe E acaba no retrocesso Ooooooooh! É isso que eu tô te falando Tudo volta! Ahhhh Eu tô te falando Yo, 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 yo Família Sócinho e venho ver o que? SANGUE! Sócinho e venho ver o que? SANGUE! Ou 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 CD é mais barato que margarina, mas é eficaz Tipo feijó, mais de 3 mil cópia, tá bom ou quer mais? Cadê o que eu não sei? Enquanto nós é disco a laser, esse menor é Blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, niga Então acho melhor abaixa a cabeça na briga Você é ninja, e agora? Dudu, tio, fios que escutam, mano Todos os homens redor brilham, você tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra pronto te esperando Jure quem foca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não me rege no nada Enquanto você me ataca, meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então eu já te vim armado com dentes, tridentes Ai, se não importa, meu mano, esse é o segredo Mas enquanto esses menotons se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau!